Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Programa Mais Médicos supera a meta e já chega a 50 milhões de brasileiros. Inaugurados hoje no Rio de Janeiro, dois residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. São quase mil unidades habitacionais para famílias de baixa renda. E ainda, pacientes que têm AIDS passam a contar com um novo tratamento pelo SUS. É o dose tripla combinada, três medicamentos num único comprimido. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!